Salve rapaziada, aqui é Hazuki com o Deus de Watari e o jogo Jurassic World. Estamos aqui no território de Lost World, esse vermelho e amarelo aqui, para fazer os minikits da fase San Diego. Aqui está mostrando que eu já tenho um, mas eu vou mostrar os 10 para vocês, então fique tranquilo, não vou pular nenhum não. Na primeira parte a gente vai ter 7 minikits, tem bastante minikits, e na segunda parte tem mais 3, sendo que um é quase impossível de você não pegar, é obrigatório você pegar. Em todo caso eu vou fazer uma macumba aqui, vou conseguir mostrar para vocês como pega para não ficar dúvida, beleza? Vamos lá. Bom, já no começo a gente vai vir aqui para o lado direito da fase, vamos usar um personagem que tem o poder do grito aqui, no caso eu vou usar a Zara. Agora, quebra aqui essa guarita e pega o primeiro minikit. Bom, ainda aqui vão ter algumas pessoas em perigo para a gente ajudar, esse aqui é o repórter, o primeiro, é só puxar ele, vai mostrar ali ó, 1 de 3, tá vendo? Ainda a gente tem mais duas pessoas em perigo para a gente salvar, sendo que o segundo está aqui ó, embaixo desse container, tá vendo? Mas para a gente conseguir salvar ele a gente tem que dar a volta primeiro por aqui, então vamos avançar. Certo, aqui a gente vai quebrar essas caixas, quebra, 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 e a gente vai montar aqui uma escadinha para cá, certo? Aí, a gente vai usar esse guindaste para remover esse container e com isso a gente já vai ter salvo aí o segundo amiguinho aí em perigo, o segundo boneco em perigo, beleza? Tá lá, agora só falta mais um. O terceiro minikit dessa parte, firmeza? Certo, vamos avançando, a gente vai precisar agora de um personagem que tem essa ferramenta vermelha aqui que arromba as coisas, para abrir essa jaula aqui e pegar o próximo minikit. Né, o segundo na verdade. Beleza, aqui ó, cadê? Vamos voltar um pouquinho, se a gente vier para esse lado, a gente consegue... Cadê? Onde começa isso aqui? Aqui. Se a gente vier aqui, a gente consegue acesso à lateral do navio, tá vendo? Vamos acessar aqui. Pronto, onde a gente vai pegar... Ah não, não acredito. Voltou tudo. Onde a gente vai pegar o próximo minikit. Beleza, tá pego aí o minikit número 3, certo? Bom. A gente precisa de um personagem que acesse o painel da Engen, esse painel aqui. E aí vai revelar uma porta secreta que dá acesso à frente do navio. A frente do navio é a proa ou é a... A poupa. Acho que é a proa, né? Certo, vamos dar uma... Se livrar desses dinossauro aqui. Aqui a gente vai precisar de um personagem que interaja com esse gerador aqui. Tá, obrigado. Depois de ele contar a história da vida dele, ele vai dar ali o minikit, certo? Agora vamos usar aqui o personagem do Barry. Cadê o Barry? Vamos ativar esse interruptor aqui. E o próximo minikit vai cair dali daquela gaiola. Meu Deus! Prontinho. Já temos aí o quinto minikit, né? O meu tá marcando seis porque tem um que tá adiantado aí. Ah, ainda aqui nessa parte tem mais um minikit que eu muito imbecilmente esqueci de mostrar. Então eu vou mostrar aí pra vocês, mas vai tá fora de ordem, tá? É... Aqui nessa parte, se você quebrar aqui essas caixas aqui do lado, você consegue passar com uma criança, um personagem pequenininho. Ele vai entrar e sair lá em cima. Você muda aqui pra um que tem o poder de consertar as coisas. Cadê? Você conserta? Não. Pô, não tenho nenhum carinha. Ah, isso conserta. Vamos consertar esse holofote aqui. Ah, não. O holofote é uma buzina. Onde vai tá o minikit de número sete, beleza? É que como o meu tem um a mais, eu me confundi. Achei que eu tinha acabado aqui. Agora vai. Continuando a ordem cronológica. E você continua assistindo aí. Beleza. Aqui a gente consegue descer do barco, tá vendo? E sair do outro lado. Ah, pra cá eu nunca vim. Mas não tem nada também. E sair do outro lado aqui. Da parte de trás. Ah, na verdade a parte da frente é essa aqui, ó. Que loucura. Tá bom. A gente consegue vir aqui pra parte da frente. Vamos salvar aqui o último carinha. Salvou o carinha. Ganhou ali o minikit de número sete. Agora tem três na próxima parte. Então vamos pra lá. Agora. Beleza. Aqui tem mais três minikits. A primeira coisa que você faz é assumir o papel aqui do... Do... Como é o nome? Do passageiro. Que você consegue atirar ali na boca do T-Rex. Igual eu fiz agora, tá? Você vai ter que fazer isso três vezes. Por isso que eu pausei aqui. Porque tem que ser meio ligeiro. Quando ele abre a boca você atira. No caso aqui eu tô atirando cuchas de frango. Na boca dele. Por que não, né? Ali. Duas. É só ficar com a mira ali. Quando ele abrir a boca você atira. Tá lá. Beleza? Peguei aqui o minikit número oito. Se você não conseguir acertar agora. Vai ter outra oportunidade mais pra frente de você. Tentar pegar esse minikit, tá? Só pra você ficar tranquilo. Porque agora vem aqui o... O caminhão. Quer ver? E você não tem mais acesso ao T-Rex. Mas depois ele volta. Olha lá. Então é bem de boa. Beleza. Aqui é o seguinte. A gente tem alguns... A gente tem alguns carros na rua. É meio aleatório esse minikit, tá? Que eu vou mostrar. Você tem que atirar neles com... Essa coxa de frango aqui. Se você acertar algum... Você ganha. Pronto. É só isso. Tá vendo? Aqui o meu tá mostrando 10 barra 10. Que eu já tinha pego um. Eu vou mostrar pra vocês como é que pega esse um que eu já tinha. Então, vamos lá. Na verdade é bem fácil, né? É só você ficar aqui do lado... Do lado direito da fase. Você vai subir nesse caminhão aqui. Tá vendo? A hora que você subir. Você vai dar de cara com o minikit. Conforme eu vou mostrar agora. Certo. Então é isso. Você já tem aí os 10 minikits dessa parte. Se você seguiu todos os nossos vídeos aí. Você já tem os 50 de Lost World. Certo? Então, vai lá voltar para a ilha. Ou então termina a fase normalmente. Mas se você for voltar para a ilha, não esquece de salvar e sair. Pra não perder o seu progresso. Beleza? Esses foram aí os 10 minikits da fase. E como é que é? San Diego. Isso. San Diego. Muito obrigado a vocês que é inscrito no canal. Você que ainda não é inscrito no canal. Dá uma olhada lá no nosso conteúdo. Se gostar, se inscreva. Esse é o 10 do Atari. Com mais de 1.700 vídeos de conteúdo Lego pra você. É muita coisa. Muitos jogos completos mostrando cada detalhe pra você. Então, se você gosta de Lego, esse aqui é o canal que te representa. Valeu? Beleza. Com esses minikits aí você consegue o Pescoção. Pescoção Esqueleto. Muito maneiro. E é isso. Nos próximos vídeos a gente continua aí em Jurassic Park 3. Então, não perca o 2 do Atari. O canal do Sport. Não é do Sport, viu? É do Sport. Agora, desde quando? Tô tudo enterrado.